Bem-vindos ao canal Teoria Social Latinoamericana, eu sou Rafael Seabra e hoje a gente segue com a playlist Sociologias. Nós vamos discutir aqui os três clássicos, os três pilares das ciências sociais modernas, o Karl Marx, Emelie Durkheim e o Max Weber. Antes de começar e aprofundar a temática, eu pediria para deixar aqui o like e para se inscrever na página se você ainda não está inscrito. Essa playlist, de certa forma, tenta atender algumas questões que fogem um pouco do debate latino-americano. Eu acho que é importante trazer um pouco do debate dos clássicos para cá. Então, a Sociologia, de um modo bem genérico e bem simplificado, ela vai surgir, ou melhor, ela surgiu do interesse pelos acontecimentos ocorridos a partir do século XVIII e XIX, principalmente, e ela tomou para si a tarefa de pesquisar os fenômenos novos, toda essa transformação extremamente radical, como o surgimento do capitalismo, os processos de individualização, o racionalismo ocidental, as classes sociais, as novas formas de poder, as relações familiares completamente novas. Tudo isso, inclusive as formas culturais, tiveram grandes consequências para sociedades contemporâneas, para sociedades modernas. Então, é importante destacar aqui que o interesse e o alcance das propostas teórico-metodológicas ou teórico-conceituais dos autores clássicos, o Karl Marx, o Emelie Durkheim e o Max Weber, não se limitaram, obviamente, ao contexto do surgimento daqueles fenômenos, daqueles processos substantivos. Isso é patente no fato de que as principais correntes da teoria social contemporânea, elas são, de certa forma, derivadas desses três autores clássicos. Eles dão uma espécie de linguajar, uma espécie de ponto de partida comum, para que a gente, enquanto cientista social, se entenda e saiba mais ou menos do que se está falando. Então, essa, de certa forma, é uma das questões que tornam esses clássicos importantes, porque eles apontaram fenômenos lá atrás, claro que eles não deram respostas definitivas, mas que tem um elemento mais ou menos universalista relativo a essa construção do mundo moderno. E esse alcance e essa presença e relaboração dessas contribuições dos três autores clássicos, como eu acabei de dizer, tem algo a ver com um elemento mais amplo, que está relacionado com a dialética entre o particular e o universal. Isso quer dizer que muitas das questões que esses três clássicos se dedicaram, elas são, de certa forma, universais, ou seja, elas têm uma tendência a se tornar efetivamente mundiais. É uma realidade que atravessa as várias nacionalidades e as várias realidades locais. Então, por exemplo, o que é sociedade? Essa é uma questão muito ampla. O que é um indivíduo? Também é outra questão muito ampla. Qual que é o princípio orientador das decisões e das ações sociais? Também são questões que nos dizem respeito. Como essas relações sociais são estruturadas? Como que o Estado é constituído? Como que ele se manifesta? E como que ele deixa clara essas formas, ou não clara, essas formas de dominação social? Como que a economia se manifesta? E como que se percebe ali as formas de exploração? Então, são questões que, de fato, como eu acabei de dizer, elas ultrapassam os elementos particulares. Elas estão além dos contextos nacionais onde elas foram elaboradas. Então, a sociologia é ontologicamente crítica e militante. O que quer dizer com isso? Que, na sua essência, ela está sempre perguntando, ela está sempre questionando, ela está sempre desnaturalizando e ela está sempre criando esse estranhamento em que a gente se movimenta e, ao mesmo tempo, faz prognóstico de sociedades possíveis. Então, parece polêmico dizer isso num momento tão delicado quanto o nosso, mas essa é a verdade. Agora, existem elementos que são particulares desses três autores clássicos. Então, vamos ver, em primeiro lugar, o Émero Durkheim. Ele tinha, claramente, uma proposta de reformar a sociedade francesa. E ele levava em consideração para essa proposta de reforma o grave nível de instabilidade social e político e econômico do país aberto desde a Revolução Francesa de 1789, passando pelo Império Napoleônico, depois a restauração monárquica durante as primeiras décadas do século XX, a Revolução de 1848, o golpe de Estado de 1852 de Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte, e a Comuna de Paris de 1871, resultante da Guerra Franco-Prussiana, que matou mais ou menos 25 mil trabalhadores, um período muito curto de tempo. Então, existia ali para o Durkheim uma preocupação muito grande com as questões relativas à coesão e à ordem social nas sociedades francesas, na sociedade francesa. Então, ele tem uma sociologia que, ainda que ele aponte elementos que são, de certa forma, universais, como a divisão social do trabalho, a preocupação dele é nacional. Então, é uma sociologia nacional, uma sociologia francesa. Outro exemplo aqui que a gente pode trazer do clássico é o Max Weber, que ele tinha certo ressentimento pelo fato de que o protestantismo tenha surgido na Alemanha em 1517, através do luteranismo, só que os seus efeitos para o desenvolvimento de uma racionalidade capitalista foram muito maiores na Inglaterra, na Holanda e nos Estados Unidos. Então, ele preocupava entender por que a Alemanha, ainda que um país culturalmente tão rico, tão avançado, do ponto de vista capitalista, ele era um tanto atrasado, considerando esses três países que eu mencionei. O Weber tinha também uma preocupação muito grande com o fato de que a Alemanha não era uma potência colonialista e estava cercada por potências colonialistas e imperialistas. Então, o Weber tinha uma preocupação de fazer uma Alemanha grande, unificada, racional e capaz de colocar os seus interesses diante desses interesses os países das grandes potências imperialistas. Então, ele via que a Alemanha estava cercada. De um lado, você tinha a Inglaterra e a França disputando a hegemonia do capitalismo e, de outro, você tinha um absolutismo, de certa forma, pujante, que era o absolutismo russo e o decatente império turco-otomano no Oriente. Então, ele tinha essa preocupação de como que a Alemanha podia centralizar e racionalizar esse Estado e desenvolver cada vez mais o seu próprio capitalismo. Então, ele tinha essa preocupação com a Alemanha poderosa. Quem não está acreditando em mim, vá lá no volume 2 de Economia e Sociedade e lê o capítulo sobre o imperialismo do Weber. Então, você vai entender. Quando ele fala sobre a questão da unificação do Estado, eu não me lembro o título do texto agora, é um título enorme sobre a questão do Guilherme II, ele está preocupado com essas questões. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ainda que o Weber aponte elementos sobre a burocracia, a racionalidade ocidental ou instrumental, sobre as tipologias, os tipos ideais, que são, de certa forma, mais amplos, é uma sociologia nacional. Desses três clássicos, o Karl Marx era o menos ligado a esse nacionalismo metodológico. As análises do Marx, ainda que não sejam ligadas ao nacionalismo metodológico, elas estão preocupadas com o desenvolvimento do capitalismo e da sociedade de classe num contexto muito específico, que é da Europa Ocidental. Então, ele vai estabelecer, ele vai fazer a análise dele da Lei Geral de Acumulação Capitalista, que vai tender a estruturar a sociedade de forma cada vez mais desigual, enquanto se acumula muita riqueza num polo e muita miséria no outro. E aí, lá, ele diz sobre o desemprego estrutural, as formas de desemprego, as formas de acumulação, a questão da mais-valia, são elementos um pouco mais gerais, mas ele está observando o desenvolvimento do capitalismo, principalmente na Inglaterra e na França. Ele avaliou algo na Alemanha, mas mais centrado na Inglaterra e na França. E ele vinha, até no Capital, ele vinha colocando que a Inglaterra é uma espécie de modelo, uma espécie de orientação, tanto é que o capítulo da Assim, chamada acumulação primitiva, avalia, de certa forma, o capitalismo agrário em direção ao capitalismo industrial na Inglaterra e com o papel do Estado nesse processo. Mas o Marx, ele tinha muito claro que a sua noção de revolução, ela vai, aos poucos, se deslocando desses centros para as suas margens do sistema capitalista, ou seja, para as periferias. Então, o Marx, em certo momento da vida dele, principalmente a partir de 1872, ele vai considerar que a revolução socialista, na Rússia, ela era uma possibilidade concreta. Então, o Marx é o menos preso ao nacionalismo metodológico comparativamente ao Weber e ao Durkheim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que existem elementos universais e elementos particulares. E essas teorias sociológicas clássicas refletem isso. Então, a gente tem que parar de achar que essas sociologias, elas são, ou seja, tem que conhecer o universalismo, mas de uma forma mais interessante. Não jogando fora, não fazendo o tal do cancelamento, como várias dessas análises pós-modernas fazem. Então, esses três clássicos, a sua maneira, eles perfazem o esforço de análise científica e, simultaneamente, crítica moral da sociedade moderna. Todos eles fazem uma crítica moral da sociedade. Então, os três clássicos, a gente tem, mais ou menos explícito, uma dialética entre o ser daquela sociedade, como que ela se manifesta, e um dever ser, como que ela poderia vir a ser. Ou seja, eles são autores que fazem prognósticos, eles propõem transformações. O Marx, começando pelo mais antigo e também pelo que mais tende a revolucionar a sociedade, ele propunha que as suas obras constituíssem um ponto de apoio de uma praxis revolucionária, de uma prática revolucionária. Ele não considerava que as suas obras eram meras análises descritivas da sociedade. Ele não estava lá fazendo para preencher o currículo látice dele. O mesmo pode ser dito em relação ao Durkheim e ao Weber, porque os dois propunham, nas suas obras, uma proflaxia para os problemas sociais e políticos mais importantes daquele período. Mas de uma perspectiva mais universitária, mais acadêmica, embora eles também não estivessem se preocupando tanto com o currículo látice. Isso nem existia naquela época. Então, vamos pegar alguns conceitos que eu acho que são muito próximos dos três autores. Então, eu vou tomar aqui o conceito de alienação do Marx, o conceito de anomia do Emile Durkheim e burocratização do Max Weber, que são centrais para a obra desses autores e também para a crítica da modernidade. Então, ao mesmo tempo, esses conceitos permitem uma comparação entre as suas diferentes interpretações dos efeitos da diferenciação social que foram trazidos por essa complexidade crescente da divisão do trabalho numa sociedade moderna. O conceito de alienação do Marx está relacionado com a estrutura da divisão capitalista do trabalho. Então, para ele, a separação entre o produtor direto e a propriedade dos meios de produção vai estabelecer não só uma estrutura de classes sociais antagônica, mas também vai acelerar uma tendência à especialização de tarefas no processo produtivo. Essa fragmentação do processo produtivo vai fazer com que o trabalhador utilize apenas parte das suas energias criativas. E, por outro lado, a inserção da máquina vai aprofundar a desumanização do trabalho, uma vez que os ritmos da produção são determinados pelo maquinário. Isso quer dizer que o Marx era contra o desenvolvimento científico e tecnológico? Não. Mas, porém, o uso social que se faz dele. Então, a gente tem, portanto, aqui três manifestações de alienação. A primeira, que é a coisificação da capacidade de trabalho. O trabalhador se torna uma mercadoria com preço e geradora de valor, ou seja, se torna uma mercadoria como outra qualquer, capaz de ser intercambiada no mercado. Dois, a perda de controle do processo de trabalho e a subordinação aos ritmos impostos pelo processo de produção capitalista. Três, o não reconhecimento da própria atividade no produto do trabalho. Ou seja, o próprio trabalho vai perdendo o seu sentido, porque você não consegue mais identificar aonde que está aquilo que você realmente fez. O próprio capitalista vai estar submetido à alienação, posto que ele vai se converter numa personificação do capital. Ele vai estar sujeito aos ditames do processo de valorização, da concorrência e da tendência às crises periódicas. Porém, ele usufrui, de uma forma um pouco mais positiva, dessa alienação do trabalho, porque ele também é uma classe que também vive do trabalho. A gente tem um autor aí que fala que classe que vive do trabalho é um conceito extremamente equivocado, porque tanto o assalariado como o proprietário dos meios de produção vivem do trabalho. A questão é como se apropria desse trabalho. Então, ele tem uma fruição maior, porém, ele perde um pouco o sentido da vida porque ele está preso nessa lógica do mercado. Então, o proletariado, nesse caso, quando ele abole revolucionamente, revolucionando a sociedade, a sua condição mercantil, as relações sociais que a engendram, ele eliminaria a sociedade de classes e ele abriria possibilidade de desenvolvimento das capacidades individuais, sociais e de uma vida mais plena de sentido. Ponto. Vamos agora para o Durkheim. O Emil Durkheim tem a teoria da divisão do trabalho social que vai se orientar em sentidos bastante diferentes do Marx. Primeiro, porque ele vai incluir todas as formas de especialização funcional. Então, ele vai além da esfera econômica. Para ele, o trabalho é muito mais amplo do que o trabalho assalariado ou passível de assalariamento. Segundo, porque ainda que existam conflitos de classe nas sociedades modernas, esses conflitos para o Durkheim, eles não são agentes de mudança social. São casos de ausência de normas. Então, o Durkheim vai dizer que a solidariedade orgânica, que é diferente da solidariedade mecânica, onde os indivíduos são muito próximos, as normas são muito simples, o indivíduo consegue dominar todas as leis ou conhecer todos os padrões valorativos daquela sociedade. Então, a divisão do trabalho é muito simplificada. Enquanto na solidariedade orgânica, a sociedade é mais complexa, você tem a especialização de leis em que os indivíduos não dominam a legislação como um todo, não sabem todos os valores daquela sociedade, você tem uma interdependência funcional muito maior no processo de visão desse trabalho. Isso vai constituir um tipo normal de vida, um tipo normal de sociedade. Então, o problema da integração moral vai ter uma importância muito grande para o Durkheim. Porque quando essas normas que criam essa coesão e regram essa divisão do trabalho social começam a entrar em dificuldades, os indivíduos não conseguem entender claramente, não conseguem compreender claramente qual é o seu papel de si para a sociedade, e a sociedade age sobre eles, isso cria um problema. Então, você tem o quê? Uma divisão. Anômica e forçada do trabalho que são resultantes dessa rápida industrialização em que aqueles setores mais tradicionais começam a perder peso do indivíduo, como a religião, a família, associações e a própria comunidade, e que existe uma falta de uma relação moral adequada para a coesão social do indivíduo, para que a sociedade haja de uma forma mais plena sobre aquele indivíduo e ele consiga compreender o seu papel e a importância desse papel para a sociedade. Então, esses indivíduos começam a ser, e a própria sociedade, a ser vítima e sujeitos de uma economia flutuante, um poder econômico que vai impondo contratos que são muitas vezes injustos, que intensificam os conflitos sociais, levam a uma especialização cada vez mais emburrecedora ou limitadora do trabalho, da capacidade dos indivíduos, e aumentam as desigualdades que não estão relacionadas com os talentos naturais dos indivíduos. Então, para o Durkheim, esse processo de anomia, ele acaba fazendo com que o indivíduo não tenha uma clara essencialidade da sua atividade e como que ela é importante para manter a ordem social. Então, o problema da integração moral, para o Durkheim, não passa por uma revolução, mas sim pela aceitação moral das funções pelos próprios indivíduos, orquestrada pela mediação de associações profissionais, pela intervenção do Estado na economia e pela abolição dos privilégios herdados, ou seja, o Durkheim é completamente contra o sistema de heranças, e por um sistema educacional mais amplo, universal e gratuito, que dê aos indivíduos condições de desenvolver os seus talentos individuais. Bom, em síntese, essa é a questão da anomia e da coesão social para o Durkheim. A gente vê que não tem uma revolução colocada ali. Quando se compara, entrando agora na questão Weberiana, do Max Weber, quando a gente compara o desenvolvimento, quando ele compara o desenvolvimento das religiões no Oriente e no Ocidente, ele vai procurar extrair aquelas marcas características do racionalismo ocidental. E ele vai demonstrar a sua influência sobre a conduta prática dos indivíduos. Eu comecei a falar lá atrás sobre a ética protestante, sobre o protestantismo alemão e a questão da racionalidade. É isso que o Weber está tentando entender. Por que existia uma racionalidade em várias religiões, em várias sociedades, mas só aqui ela toma um caráter muito diferenciado. Então, a modernidade, para o Weber, vai se caracterizar por um longo processo de desencantamento do mundo. O que ele quer dizer com isso? Que aquelas concepções mágicas e religiosas vão sendo substituídas por uma concepção mais racionalizada da existência. Então, o que eu posso dar um exemplo aqui dessa magia? Uma religião mais primitiva, uma religião politeísta, por exemplo, o indivíduo acredita que se ele sacrificar um cordeiro para determinado deus, ele pode ter um benefício. E se ele não fizer isso, ou sacrificar um animal inadequado, ele vai ter um prejuízo. Então, existe ainda uma manipulação dos deuses. Esse é um exemplo de magia. O indígena que está lá na sua comunidade, tentando fazer um ritual, ele está tentando manipular e expulsar os maus espíritos. Então, esse é um elemento de um mundo encantado ainda. Quando a religião se torna monoteísta e você cria aquela classe especializada de sacerdotes, que só eles têm um meio de chegar aos deuses, então não dá mais para fazer sacrifício animal ou humano que seja para manipular os deuses. Essa classe é a única capaz de fazer uma mediação com Deus, você começa a ter um processo de racionalização, você vai desencantando, só uma parte daquele conjunto social consegue ter um diálogo direto com Deus. Quando aquele indivíduo consegue, por exemplo, perdoar os pecados, ele está manipulando, de certa forma, os deuses. Nós estamos manipulando, de certa forma, os deuses. Quando se rompe com isso, já está determinado que só alguns indivíduos têm condições de alcançar a graça, de ir para o céu, isso racionaliza mais ainda, porque o indivíduo não pode duvidar desse elemento, dessa predestinação, porque, do contrário, ele já demonstra que ele está marcado pelo pecado e ele vai cumprir a pena no pecado, no inferno. Então, isso, de certa forma, vai desencantando o mundo e vai criando práticas que, aos poucos, vão transbordando aquele elemento religioso e vão caminhando para o mundo mais mundano. Então, você sai daquele elemento mais sagrado para o mundano, para o profano. Então, essa é a questão que o Weber traz. Como que essa concepção racional-religiosa vai, também, aos poucos, tornando cada vez mais instrumental e cada vez mais laica. Só que, para o Weber, a racionalização não progrediu em direção às esferas da vida social, num grau inédito, nas sociedades modernas. Então, tal qual como Durkheim, o Weber vai estabelecer uma separação entre o sistema de classes sociais e a divisão, ou a diferenciação na divisão do trabalho, mas ele vai se afastar quando ele concebe que a especialização burocrática é um traço marcante da sociedade capitalista, e não um reflexo da ordem social. O Weber vai ampliar o conceito marxiano de expropriação dos meios de produção a outros contextos institucionais, quando ele vai cunhar a expressão expropriação dos meios de administração. Isso quer dizer que toda forma de organização, caracterizada por uma hierarquia de autoridade, ela pode ser sujeita a esse processo de expropriação. Então, dada a maior eficiência técnica desse processo, ele vai penetrar na esfera estatal, na esfera militar, na esfera educacional, na esfera hospitalar, nas esferas administrativas como um todo. E essa concepção vai levar o Weber a descartar que a dominação burocrática, o poder dos escritórios, ela possa ser superada por meios revolucionários, uma vez que o destino do nosso tempo é marcado por essa racionalização e que renunciar a ela seria, segundo o Weber, um sacrifício do próprio intelecto. E o Weber é muito pessimista, porque para ele a tendência é que a gente se aliene cada vez mais, a gente se torne um especialista sem alma. Quanto mais especializado, mais racionalizado o nosso trabalho é, menos capaz de conceber a totalidade nós somos. E isso é realmente um drama da sociedade moderna. E eu me pergunto até que ponto o trabalho alienado é capaz de ser superado em uma sociedade socialista, o que o Marx tanto fala. É uma crítica que a gente tem que fazer. Embora eu tenha uma aproximação muito maior com o campo marxista, a crítica é necessária, senão torna-se dogma, e o Marx era completamente avesso a isso. Então, finalizando aqui, as circunstâncias do século XIX vão aproximar os clássicos mais do que a gente pode imaginar, todos eles são críticos da sociedade capitalista, a sua maneira, porque eles vão analisar as consequências da diferenciação social resultante dessa divisão do trabalho. Vai sobressair, então, a crítica ao processo de desumanização, nos três está muito claro, a crítica ao processo de dominação dos indivíduos pelos poderes materiais e sociais. Isso está claro nos três autores. Mas isso não quer dizer que eles não tenham diferenças. Algumas diferenças são irreconciliáveis. Para o Durkheim, a perspectiva de revolução era inviável. Para o Weber também, não era necessária uma revolução. Então, a gente vê que a perspectiva teórica e empírica existente nos três clássicos mostra que as alternativas e as propostas que eles dão a essa desumanização e a essa dominação são muito diferentes, mas eles analisaram os mesmos processos de forma muito interessante, de forma muito original e por isso mesmo que eles são clássicos, incontornáveis. Novamente, quem não se inscreveu, inscreva-se no canal, apoie o canal, curta o vídeo porque assim ele vai subindo e ele vai alcançando cada vez mais interessados e interessadas. Eu espero que tenham gostado do vídeo E, para não perder o hábito, América Latina existe, América Latina insiste. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Um abraço.